Havendo o número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Paulo Pinheiro para secretariar os trabalhos. Ata da 84ª Sessão Ordinária, em 4 de outubro de 2011. A presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, e Ivanir de Melo, a convite. Às 14h, com a presença dos senhores vereadores Sônia Rabelo, Reimão, Tio Carlos, Ivanir de Melo, Paulo Pinheiro, Tânia Bastos, doutor Eduardo Moura, Andréia Gouveia Vieira, Patrícia Mourinho, Jorge Pereira e Márcia Teixeira, 11. Assume a presidência o senhor vereador Ivanir de Melo e ocupa o lugar de secretário e senhor vereador Paulo Pinheiro, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16h06. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, vereador Ivanir de Melo, senhores vereadores presentes no plenário, vereador Edson Acretinina, vereador Eduardo Moura, senhores vereador Luiz Carlos Ramos, vereadores assessores, funcionários da casa. Nós estamos prestes a iniciar aqui nessa casa as discussões sobre o orçamento da prefeitura para o ano de 2012. O projeto orçamentário já chegou à casa, os vereadores devem ter recebido, eu recebi hoje, o conteúdo do orçamento, e a comissão de orçamento tem feito, nos últimos anos, um belíssimo trabalho em audiências públicas que, segundo a informação que eu tenho, devem ser iniciadas a partir do dia 15, e a partir daí devemos todos participar, porque essas audiências públicas nos dão oportunidade de conversar, de elogiar e de cobrar dos titulares das várias secretarias, como ele utilizou o orçamento e o que ele falou aqui na audiência do ano passado, com aquilo que está acontecendo na verdade. É muito importante que nós possamos tirar dúvidas com as secretarias. Por exemplo, será muito importante a audiência pública, em que nós possamos perguntar, eu imagino que, não sei se na Casa Civil, ou uma outra secretaria afim, que nós possamos perguntar e ter um esclarecimento maior de como é que serão gastos os 150 milhões de reais inseridos no orçamento do ano que vem, a respeito da publicidade do governo. Será muito importante, antes de qualquer tipo de crítica, que nós possamos ouvir isso aí. A princípio, nós temos críticas, porque outras áreas teriam uma importância maior para receber os recursos do orçamento. E essa questão dos gastos, presidente, em publicidade, é tão importante que passou a ser uma decisão do Ministério Público nos últimos anos. Todas as vezes que o Ministério Público decide criar ou cobrar do Poder Executivo alguma coisa, ele reclama basicamente no seguinte, cobrar suspendendo, retirando do orçamento os gastos com publicidade. Então, é um ponto importante. Precisamos ver também, e evidente que será um trabalho que deverá ter a ajuda, tenho absoluta certeza, de todos os membros da Comissão de Saúde, sobre o orçamento da saúde, presidente. O senhor foi secretário estadual de saúde, e tenho certeza que o senhor nunca viu tanto dinheiro assim na vida quando era secretário. O orçamento desse ano da saúde ultrapassa 4 bilhões de reais. Acredito que o senhor teria feito uma festa, no bom sentido, uma festa de tratos na saúde, se o senhor, quando fosse secretário, tivesse um orçamento desse tamanho, um percentual enorme do orçamento geral do município. E temos que discutir como é que foi gasto, como é que foram gastos esses recursos do ano passado. Temos algumas dúvidas, temos alguns questionamentos, e evidente que o melhor momento é perguntar aqui ao secretário quando estiver presente. Vamos saber esta opção se está dando certo, gastar como se está gastando este ano. 30% do orçamento, 30% do orçamento em organizações sociais é um gasto bastante grande. Por isso que nós não podemos aceitar que parte desses recursos sejam usados para reformar a sede de uma das OS, para contratar uma consultoria que imaginávamos que não seria necessária, porque já existe a expertise naquela instituição que foi contratada, para sabermos os gastos em relação ao transporte de ambulâncias. Nós sabemos que aqui houve um problema grave, a empresa que transportava, que trabalhava para a prefeitura, foi retirada, a Toesa. Precisamos saber um fato curiosíssimo. A Toesa trabalha há anos para a prefeitura. Ela teve um grave problema no Estado, foi condenada lá no Estado, o Estado foi obrigado a se desfazer do contrato com a Toesa, e a prefeitura acabou de fazer o mesmo. O que tem me deixado muito curioso é uma coincidência. Saída, expulsa da Toesa, entraram duas empresas novas. Uma se chama Savior, é uma empresa conhecida no mercado de ambulâncias. E a outra, que eu nunca vi na minha vida, tem um nome muito estranho, e parece até uma brincadeira de alguém com o poder público. Tiraram a Toesa e contrataram a Toise. Eu estou achando muito estranho, não tenho nenhuma crítica a fazer. Só tenho o direito de saber por que trocaram a Toesa pela Toise. Se tinha um nomezinho diferente, para não criar tanto problema assim, mas vamos ouvir. Vamos perguntar aqui no dia à secretaria quem é essa empresa, se essa empresa realmente é uma empresa que seja um pouco mais qualificada do que a anterior, que acabou tendo que pedir o contrato. Temos que discutir essa questão dos hospitais, a questão da política de recursos humanos. Será que nesse orçamento, a secretaria já pensou no plano de cargos, carreiras e salários, que há três anos nós temos discutido aqui, chega no orçamento, fazemos emendas, chega lá na hora, a maioria do governo derruba as emendas que querem colocar um plano de cargos, carreiras e salários. Temos que entender também qual é a mágica que tem feito com que a cada ano se gaste menos dinheiro em manutenção na área hospitalar. Ou nós estamos na área da saúde não tendo, ou na área da saúde não temos inflação, ou estamos comprando os insumos básicos muito mais barato do que compramos anteriormente. porque na rubrica consumo, material de consumo, material de consumo, nós estamos tendo cada vez menos gasto. Então, esses pontos são importantes e podem ser discutidos aqui na presença do secretário de Saúde, na Educação, com a secretária de Educação, e nas outras áreas, que acho que é muito importante, os secretários têm vindo aqui, e é interessante que os vereadores pudessem guardar na sua agenda um horáriozinho para poder participar aqui a partir do dia 15. Normalmente, é publicado no Diário Oficial o calendário de reuniões, para que nós possamos participar e discutir esse assunto aqui. Para encerrar, Sr. Presidente, ontem fiz, eu, quando usei aqui o microfone, eu esqueci de tocar nesse assunto, falei depois, para comunicar, ainda não está ali no placar, para comunicar a minha mudança de partido, já oficialmente estou no Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, e agradecer ao colega Eleomar Coelho, que me recebeu aqui na bancada, nosso líder da bancada, que me recebeu aqui de braços abertos para que a gente possa continuar essa luta de oposição. Muito obrigado, Sr. Presidente. O próximo orador inscrito é o nobre vereador, Dr. Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Retificando a fala. O próximo orador inscrito é o nobre vereador, Dr. Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Foi uma honra ter sido confundido com o Dr. Eduardo Moura. Não há nenhum problema. Nobre presidente, senhores vereadoras e vereadoras presentes aqui ou em seus gabinetes, assessores, pessoal da técnica, imprensa, uma boa tarde a todos. Eu acabei de voltar de um congresso brasileiro, da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, em Belém do Pará. Foi na sexta, sábado, domingo, e ontem foi o último dia. Não, terça, ontem foi o último dia. E nós discutimos durante quatro, cinco dias a situação dos transplantes aqui no Brasil e no exterior, um congresso que até agrega alguns colegas portugueses. Não foi nenhuma surpresa para mim serem colocados nas telas e mostradas pelos responsáveis pelo transplante de órgãos aqui do Brasil, a situação deprimente que o Rio de Janeiro ocupa em termos de captação de órgãos. Essa foi uma das razões de eu ter criado a comissão para avaliar justamente o número de captações e o resultado dessas captações. O Rio de Janeiro foi citado juntamente com a Bahia, que tradicionalmente também tem um índice de captação muito baixo e que durante anos não conseguiu reverter essa situação e foi um motivo de muita tristeza entre os componentes da bancada do Rio de Janeiro, porque aqui no Rio nós já fizemos, nós fizemos o primeiro transplante de rim do Brasil, em 1964. O Hospital Geral de Bom Sucesso já fez mais de 2.500 transplantes. O hospital que eu trabalho, o Hospital Universitário Pedro Ernesto, já fez mais de mil transplantes. o Hospital do Fundão já fez quase mil transplantes. O hospital do outro lado da Bahia, o Universitário da Federal Fluminense, Antônio Pedro, também já fez um número grande de transplantes. Mas a situação, no momento, é muito grave. Já esteve ruim, já melhorou e no momento é muito grave. e um dos motivos é justamente a remuneração, o repasse de dinheiro do federal para o governo e para o município. E, para minha surpresa, o presidente do Sistema Nacional de Transplantes falou que, e colocou uma tabela em que mostrava uma série de repasses de boas quantias, razoáveis quantias para os diferentes estados. E, numa das slides, dizia estados que não quiseram receber ajuda. E o estado do Rio de Janeiro estava lá como não querendo ter recebido ajuda. eu me levantei e disse a ele que eu trabalhava em transplante há mais de 30 anos e um dos grandes problemas é justamente uma remuneração adequada para as pessoas que fazem a captação, para as pessoas que fazem o implante, para o sistema que está todo organizado para receber o órgão. E, do momento que o governo federal toma a iniciativa de fornecer dinheiro para as secretarias estaduais e aí haveria para a secretaria municipal, o presidente coordenador do Sistema Nacional de Transplante falou que o Rio de Janeiro não quis receber esse dinheiro. Isso será foco de uma discussão e o doutor Eduardo Moura que está aqui à minha frente faz parte da Comissão de Transplante de Orgãos e nós vamos fazer outra audiência pública chamando o coordenador do Programa Estadual de Transplante do Rio de Janeiro, o doutor Eduardo Rocha para que ele nos explique por que que o coordenador do Sistema Nacional de Transplante diz que há dinheiro para repassar para o sistema carioca e o sistema não quer esse dinheiro. alguma coisa está errada nessa história. Esse foi só um preâmbulo falando do congresso que eu fui mas eu queria hoje falar de um assunto que também me causa muita preocupação que é o controle de armas na cidade do Rio de Janeiro. Semana passada no auditório da casa tivemos uma reunião sobre a campanha de desarmamento. eu faço parte da frente parlamentar de fomento à campanha de desarmamento na cidade do Rio que é presidida pelo tio Carlos e digo que fiquei impressionado com os dados apresentados pelo representante da organização não governamental Viva Rio senhor Antônio Rangel Bandeira. O Partido Verde na sua constituição histórica abraçou 12 valores que fazem parte de sua filosofia e representam um dos fortes motivos que me trouxeram até aqui. Um desses valores é o pacifismo onde prega que o homem deve aderir ao desarmamento planetário e local na busca da paz e do compromisso com a não violência e pela defesa da vida. Dessa forma quero manifestar meu pleno apoio e engajamento a esse trabalho sou defensor do processo de desarmamento não só na cidade do Rio mas em qualquer sociedade. de acordo com o levantamento de 2010 feito pelo Ministério da Justiça o Brasil tem 16 milhões de armas das quais 47% na ilegalidade são 34 mil homicídios ao ano em números absolutos o país é campeão mundial de mortes por armas de fogo no entanto desde a aprovação do estatuto do desarmamento ou seja entre 2004 e 2010 a taxa de mortalidade por arma de fogo caiu 8% em 2007 tínhamos no banco de dados de armas das forças armadas 154.522 armas registradas nas mãos de colecionadores atiradores e caçadores dados revelados no livro armas de fogo proteção o risco da autoria do senhor Antônio Rangel Bandeira e de Josefine Burguard do Viva Rio revelam que o país tem cerca de 17 milhões de armas de fogo e 90% dessas armas estão em poder da população civil 60% é o número da média internacional a maioria dessas armas é ilegal o governo não tem o menor conhecimento de onde estão quais são e quem as possui a violência em nossa cidade atinge patamares desastrosos o uso de armas de fogo é uma catástrofe anunciada e apesar de os números apontarem um decréscimo no número de mortes as armas de fogo deixam um imenso vazio no peito de quem já viu ou vivenciou a desagradável experiência de ter um parente ou amigo morto de forma injusta e covarde na palestra os casos trásticos foram enumerados os dados de violência do Rio vem sofrendo alguma variação nos bairros com a implantação das UPPs com a criminalidade migrando para as comunidades onde essas unidades ainda não existem é importante a manutenção do investimento em prevenção e policiamento e acompanhamento dos resultados com estudos e pesquisas de suas consequências dados do Instituto de Segurança Pública do Rio revelam que a maioria das vítimas de armas de fogo são homens jovens com menos de 29 anos só no primeiro semestre deste ano já somam 1.625 casos de homicídios dolosos com a intenção de matar em todo o estado em apenas um caso desse total a morte está registrada como tendo-se dado por confronto policial no Brasil foi a lei federal de número 10.823 de 2003 que criou o Estatuto do Desarmamento regras para administrar a circulação de armas em todo o país normatizando todo o processo para que tanto o cidadão quanto as forças militares tenham argumentos legais na regulação de armas a primeira campanha de desarmamento aconteceu entre 2004 e 2009 e previa segundo o Estatuto que o cidadão poderia entregar seu armamento sem que fosse necessária a sua identificação e ainda receberia uma indenização que variava de 100 a 300 reais depois somente as delegacias tinham autorização para receber os armamentos em maio desse ano o prefeito Eduardo Paes assinou um compromisso para uma nova campanha de desarmamento no Rio chamada tire uma arma do futuro do Brasil com início previsto para junho mas a desgraça ocorrida em uma escola pública de realengo onde um homem de 23 anos invadiu sua área atirando e matando 12 crianças acelerou o início da campanha que começou em abril este é o primeiro ano que locais como igrejas lojas maçônicas e organizações não governamentais poderão se cadastrar para atuar no recolhimento de armas as armas recolhidas serão utilizadas na frente do cidadão com uma marreta de 4 quilos no final da campanha todo o material será levado para a volta redonda e será derretido nos altos fornos da companhia siderúrgica nacional o menor estrago de uma arma será um tiro perdido no mais serão vidas perdidas a campanha traz em si a valorização da fraternidade e da resolução de conflitos e convida pessoas a buscar ajuda para resolvê-los então vamos nos engajar então pergunto a vocês pergunto ao senhor Eduardo Moura e ao senhor Ivani de Mello vocês sabem que está ocorrendo uma campanha de desarmamento nesse momento do Rio de Janeiro vocês saberiam dizer que local as pessoas poderiam entregar uma arma vocês têm visto propagandas na televisão sobre o assunto no último jogo do Brasil quando os jogadores mostraram a faixa a TV resolveu mostrar a torcida que vibrava e quando eles viraram a faixa eles focalizaram os jogadores dificultando inclusive a disseminação e o conhecimento da campanha contra as armas então nesse momento eu espero que nós tenhamos mais conhecimento da situação para nos engajarmos na campanha obrigado e boa tarde a todos o próximo orador inscrito é o nobre vereador doutor Eduardo Moura que dispõe de dez minutos senhor presidente senhores vereadores vereadoras funcionários assessores técnicos imprensa telespectadores da TV Câmara companheiros da galeria eu gostaria de ocupar essa tribuna mais uma vez senhor presidente para dizer algo que eu não consigo por mais que eu me esforce entender diariamente eu transito pela linha amarela e diariamente eu sou parado em uma via expressa para efetuar para efetuar o pagamento por estar transitando por ali e fico muitas vezes 15 a 20 minutos aguardando o momento de efetuar esse pagamento eu repito numa via expressa como é que nós podemos entender que tenhamos uma via expressa que eu estou aqui com a definição uma via expressa via rápida é uma via de comunicação asfaltada e geralmente fechada para ciclistas e pedestres com o intuito de maximizar o movimento e a velocidade média dos veículos motorizados que a usam além disso cruzamentos e semáforos não são usadas em uma via expressa embora naturalmente restrições de velocidade máxima existam mesmo que sejam mais altas que numa rua ou em uma avenida via expressa geralmente operam em mão dupla ou seja a estrada é dividida em dois por uma divisória tal qual uma barreira de concreto ou aço e ou uma faixa de grama e você transitando por uma via expressa você é obrigado a parar e aguardar muitas vezes eu estou dizendo muitas vezes principalmente nos horários de maior fluxo de veículos esperando para pagar em uma via rápida quando aquilo deveria ser um local uma via que você tivesse o trânsito rápido então não dá para entender que nós estejamos à mercê de uma situação como essa e o que me causa uma certa estranheza é que nós passando ali todos os dias não tem viva alma que reclame eu sempre tenho a preocupação de dizer olha o senhor para o cobrador a cobradora o senhor a senhora não tem culpa mas como é que pode nós ficarmos esse tempo todo aqui aguardando para efetuar o pagamento quando você passa pelo pela lateral quando você tem a possibilidade de passar pela lateral com aquele ataque você muitas vezes fica impossibilitado também que aí por um erro dos motoristas eles vão pegando essa via esse local e fecham também para que você não passe por ali então não tem jeito eu acho e aqui eu queria apelar as autoridades que são responsáveis pela linha amarela que chamem a atenção dos responsáveis por essa via que isso não pode continuar dessa forma nós temos que modificar ou essa forma de cobrança ou modificar a maneira como eles estão se conduzindo porque eu acho que eles fazem uma economia colocando menos pessoas para fazer a cobrança e você não tem condição de passar com a agilidade que a via requer eles agora fizeram algo que eu diria até que é pior ainda porque é de uma hipocrisia sem tamanho para não criar um problema próximo próximo do pedágio onde é feita a cobrança do pedágio o que que eles estão fazendo eles colocam um carro da linha da um carro que é responsável por dar agilidade eles colocam atravessados atravessado esse carro e esse carro deixa uma pista só com a desculpa que o túnel tem que ficar livre operação túnel livre então aí quando você passa por aquele engarrafamento enorme ali aí você chega passa pelo túnel aí lógico está liberado o túnel mas o túnel é pertinho do pagamento do pedágio quer dizer uma estratégia que eles usaram para não fazer com que fique claro que o problema é no pedágio eles colocam as pessoas um carro da lanza ali atravessado e você só passa então fica engarrafando antes do túnel e mais distante da do pagamento do pedágio mas não adianta nada é a mesma coisa só é para dizer que aquilo ali não é responsabilidade da linha amarela é o túnel livre ah que beleza agora eu não fico mais engarrafado próximo ao pedágio eu fico engarrafado para trás mas pela mesma empresa não é possível que a gente tenha tanta tranquilidade de ver como essas coisas vão ocorrendo sem que ninguém reclame então eu não poderia senhor presidente deixar hoje de fazer esse registro que farei outras vezes se isso persistir porque nós não podemos continuar como cordeirinhos nas mãos dessas situações absurdas que nós vemos diante de nós todos os dias é eu eu fico às vezes imaginando que em países onde as pessoas têm uma ideia mais eu não vou dizer agressiva mas mais incisiva em relação às questões que envolvam cidadania eu duvido que aceitariam uma situação como essa você pagar para ser parado e ficar retido pagando e quem deveria dar agilidade para que nós passássemos eu eu insisto que isso é algo que nós não podemos deixar passar batido e quando eu digo que às vezes nós somos muito tranquilos em relação a essas coisas eu queria também dizer do meu espanto descontentamento da maior forma possível quando eu vi aquele skinhead em São Paulo que jogou duas dois jovens pela janela do trem e esse skinhead foi condenado a 32 anos e está solto quer dizer como é que pode essas coisas continuarem acontecendo e parece que isso aí é normal a questão do desarmamento que o companheiro colocou o companheiro que me antecedeu colocou doutor S da creatinina ninguém fala nada ninguém faz propaganda disso será que é por acaso será que não estão fazendo uma campanha de desarmamento séria forte punjante por acaso ou será que existe algum interesse por trás disso e aí o rapaz morreu o outro ficou gravemente ferido o outro infeliz foi condenado a 32 anos e está solto e aí como é que cabe isso na cabeça de alguém mas para encerrar de forma mais amena eu gostaria de eu gostaria de parabenizar bem rápido senhor presidente a prefeitura do rio que promoveu a nova iluminação do cristo redentor e da igreja da penha esses lindos monumentos ganharam iluminação rosa na noite de ontem a ação faz parte da campanha outubro rosa que alerta para a importância do diagnóstico e do tratamento precoce do câncer de mama o mais comum entre as mulheres de acordo com o instituto nacional do câncer o inca o rio é a segunda capital com maior índice de mortalidade por câncer de mama um número que nos assusta e justifica de forma nobre esta iniciativa para que nós busquemos cada vez mais o diagnóstico precoce do câncer de mama eu sei que existe uma corrente hoje que contesta a questão do autoexame mas eu gostaria muito de pedir a todas as mulheres que estão nos assistindo e os homens também porque o homem também tem câncer de mama que eles examinassem as suas glândulas mamárias ou as suas axilas se tiver algum caroço e procurem um médico imediatamente isso não significa que não deixem de ir o médico com a regularidade que é necessária mas não deixem de procurar sempre a possibilidade de ter alguma possibilidade de câncer de mama isso é fundamental para que nós possamos evitar que a doença se instale com mais agressividade muito obrigado o próximo orador inscrito é o nobre vereador Raymond que dispõe de 10 minutos senhor presidente nobre vereador doutor Ivanir de Melo vereadores aqui presentes vereadora Sônia Rabelo vereador Edson da Creatinina trabalhadores aqui do plenário assessores parlamentares e técnica trabalhadores aqui da casa mesa cumprimentar também os cidadãos cariocas que ocupam a galeria da câmara nesse momento senhor presidente eu hoje pela manhã estive visitando uma escola e nesta visita um servidor me procurou e coincidentemente depois outro servidor me procurou em lugar diferente falando da dificuldade que estão passando os servidores do município do Rio de Janeiro na questão da requisição para exames de autorização para exames a partir do plano de saúde que a prefeitura municipal do Rio de Janeiro assinou com alguns planos a prefeitura do Rio tem contrato com a SIM com a CEMEG e com a DIX se não me engano se não me falha a memória os servidores optaram quase assim uma totalidade optaram pelo plano da ASSIM exatamente as duas reclamações recaem sobre a ASSIM nesta minha andança pelo dia de hoje primeiro eu queria salientar que a questão dos planos de saúde que vem sido debatida pela sociedade brasileira inclusive com colocações e com discussões feitas pelo Supremo Tribunal Federal tem constituído no país inteiro e em alguns lugares setorialmente comprovado e pensado bastante complicações para aqueles que são usuários da saúde através desses contratos com planos de saúde no meu entendimento nós precisamos de compreender a questão da saúde pública e a questão da saúde privada e a mesma reflexão se faz para a educação pública e para a educação privada na verdade quanto melhor tivermos uma saúde pública melhor serão os serviços prestados por aqueles que tem a saúde privada melhor serão os serviços prestados pelo plano de saúde e eu me faço entender é muito simples muito fácil compreender essa lógica se nós tivermos uma régua e nessa régua medirmos que a saúde pública atingir um nível 5 o plano de saúde oferece nível 5,5 porque diz assim olha um pouco melhor do que a saúde pública oferece eu ofereço e atraio para mim algumas pessoas que compram o meu serviço portanto se a saúde pública melhora e sai do nível 5 e vai ao nível 8 o plano de saúde automaticamente a iniciativa privada terá que estar acima do plano 8 se o plano da saúde se a saúde pública ela atinge o nível 13 15 18 o plano de saúde tem que passar além disso porque senão não atrai as pessoas para terem o plano de saúde a questão na verdade é que nós temos uma saúde muito debilitada o SUS serviço único de saúde que é um dos melhores sistemas do mundo mas que na aplicação o sistema político não tem dado conta de entender a aplicação dele o que nós temos na verdade é um desrespeito à população porque os planos de saúde acabam fazendo aquela comparação básica aquela comparação simples se a saúde pública está tão ruim basta que ofereça um milímetro acima do plano de saúde para atrair as pessoas a comprarem o serviço que eu estou vendendo e aí particularmente eu como professor faço a mesma reflexão para a educação pública e para a educação privada se a educação pública tem um nível 10 a educação privada apresenta o nível 11 ou nível 12 e atrai os clientes que compram educação como se a educação fosse uma mercadoria então essa é a discussão que está colocada mas hoje eu queria me ater na discussão da saúde não sou profissional de saúde não sou da área da saúde como muitos companheiros vereadores dessa casa o são mas sou alguém que discute na cidade o direito das pessoas que moram nessa cidade e hoje dois servidores num papo muito rápido me procuraram e disseram algumas questões que eu considero extremamente preocupantes desrespeitosas e de modo particular para com os servidores do município do Rio de Janeiro que optaram de modo particular optaram pelo plano de saúde da ASSIM postos de atendimento fechados a Avenida Presidente Vargas nessa região da cidade é o único posto de atendimento da ASSIM e aí nós temos a seguinte situação quando se chega e se diz assim olha o tal hospital está descredenciado ou diz assim quem aqui é ASSIM pela Prefeitura pela Prefeitura nós não estamos atendendo hoje quem é ASSIM particular vem cá que nós estamos atendendo que história é essa o que que está acontecendo então senhor presidente eu venho a essa tribuna para a gente poder abrir essa conversa abrir esse debate abrir essa discussão e exigir do poder público municipal da secretaria de administração que certamente é quem faz os contratos com esses planos de saúde e vamos encaminhar um requerimento de informação a respeito desses planos de saúde que prestam serviços ou que deveriam prestar um serviço ao servidor público porque em regime de cooperação o servidor público é descontado na sua folha para que a prefeitura pague os planos de saúde que servem que devem servir que devem estar a serviço do servidor público nós queremos saber a quantas andam isso e como é que a secretaria municipal de administração pode intervir nesses planos de saúde porque nós não podemos admitir que a saúde privada capitaneada pelos planos de saúde tratem com desrespeito quem quer que seja mas é que hoje eu estou fazendo um recorte e o recorte é em relação ao servidor da prefeitura municipal do Rio de Janeiro das diversas secretarias que tem tido um tratamento diferenciado discriminado em relação ao plano de saúde da ASSIM muito obrigado senhor presidente não havendo mais orador inscrito a presidência franqueia a palavra não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores a sessão fica suspensa até as 15 horas e 40 minutos está suspensa a sessão está reaberta a sessão terminada a primeira parte do grande expediente passa-se segunda parte não havendo orador inscrito com a a presidência franqueia a palavra com a palavra franqueada a nobre vereadora Andréa Gouveia Vieira que dispõe de 20 minutos gostaria de fazer a leitura de uma mensagem que eu recebi hoje do doutor Luiz Henrique da Silva Brito da Justiça Federal de Primeira Instância do Rio de Janeiro Prezada Vereadora o Colégio Belisário dos Santos localizado em Campo Grande Rio de Janeiro terá suas atividades encerradas ao fim do presente ano após 70 anos de atividades ininterruptas o referido colégio já teve entre os seus bancos o juiz federal Antônio Henrique o deputado federal Alcir Pimenta pelo antigo Estado da Guanabara o diretor da faculdade Moacir Schroeder Bastos entre outros e o motivo pelo qual envio este e-mail deve-se a minha revolta pelo simples fato da falência dessa entidade dever-se em grande parte aos escorchantes impostos pagos pelo mesmo aos nossos governantes bem como tarifas de energia que sobem abusivamente minha tristeza também se deve ao fato de ver profissionais desta escola perderem seus empregos após longa dedicação a professores que lecionam há 50 anos na escola e crianças entre as quais a minha filha que choravam sem parar ao saber do encerramento manifesto dessa forma a minha tristeza rogando por parte da ilustre vereadora seja lida a mensagem no plenário desta casa fica lido e será publicado no diário oficial mensagem do Luiz Henrique da Silva Brito o segundo assunto senhor presidente e colegas vereadores trata-se da questão dos requerimentos de informação que não são nos são devolvidos a tempo e a hora conforme determina a lei orgânica do município no início de agosto desse ano eu pedi ao presidente Jorge Felipe a quem saúdo aí acabou de assumir a presidência aí da mesa pedi ao presidente Jorge Felipe que encaminhasse ao procurador geral de justiça do estado do Rio de Janeiro doutor Cláudio Lopes notícia de que o secretário municipal da casa civil senhor Pedro Paulo Carvalho Teixeira omitia há meses informações requeridas por membros do poder legislativo ultrapassando em muito o prazo de respostas prevista na lei orgânica do município esse meu pedido fundamentava-se em parecer da procuradoria da câmara que vislumbrou a possibilidade de existência de ato de improbidade administrativa passados alguns dias recebi as respostas e creio que o ministério público sequer foi acionado mas os atrasos continuam pode se a senhora se permite foi encaminhado o expediente ao ministério público ótimo obrigado mas os atrasos presidente continuam e a secretaria geral da mesa diretora pode confirmar a recorrência desses atrasos muitos colegas têm reclamado e eu propus a redação de um ofício conjunto à presidência eu mesma tenho três RIs requerimentos de informações muito atrasados o doutor Edson nos informou que tem outros e o vereador Caiado reclamou de vários atrasos além de respostas absurdas vários outros colegas também já me procuraram para fazer a mesma reclamação no entanto considero que sua excelência poderá agir sem a necessidade dessa provocação já que dispõe de todos os elementos que são controlados pela secretaria da mesa diretora e conta com a confiança de todos nós para zelar pelo prestígio da Câmara Municipal e pelos direitos garantias e respeito devidos aos seus membros essa casa não pode perder um dos seus mais importantes instrumentos de fiscalização e mais uma vez alerto para o desrespeito com o qual temos sido tratados vejam que até a Secretaria Especial de Ordem Pública a Secretaria de Tolerância Zero tem sonegado informações aos vereadores belo exemplo é preciso que as respostas cheguem no tempo certo e que de fato esclareçam o que é pedido que cópias de processos não cheguem pela metade como se o Executivo pudesse censurar o que deve ou não deve ser do conhecimento dos vereadores é essa administração que tanto prega a eficiência e a transparência essa é a mensagem que eu gostaria de trazer hoje para o plenário e pedindo ao presidente que tome providências e nós estaremos encaminhando ao senhor uma lista de RIs de todos os vereadores da casa que assim se manifestarem se quiserem num documento só para que o senhor possa agir protegendo os direitos do legislativo obrigado nobre vereador André Gouveia Vieira orientei a secretaria geral da mesa que faça o levantamento de todos os requerimentos de informações cujos prazos já tenham sido vencidos para que eu possa adotar as medidas e cobrar do poder executivo que cumpra o determinado na lei orgânica eu confio o senhor já uma vez agiu e funcionou então tenho certeza que funcionará novamente obrigado a palavra continua franqueada não havendo quem queira fazer uso da palavra a sessão fica suspensa até as 16 horas está suspensa a sessão está reaberta a sessão esgotado o tempo destinado ao grande expediente passa-se ao prolongamento a mesa dará ciência das proposições recebidas requerimento número 1428 de autoria da senhora vereadora Marcia Teixeira que requer a mesa diretor na forma regimental seja constituída comissão especial composta por cinco membros e para 180 dias com a finalidade de verificar fornecimento de alimentos vencidos ou sem procedência em unidades hospitalares no município do Rio de Janeiro senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado expediente de autoria do senhor prefeito Eduardo Paes que solicita a retirada de apreciação do projeto de lei número 406 de 2005 que altera o parágrafo segundo do artigo oitavo da lei 3.344 de 2001 senhores vereadores que aprovam permanecem como estão aprovado requerimento número 1423 de autoria da senhora vereadora Vera Lins que requer a mesa diretor na forma regimental a concessão do conjunto de medalha de médio Pedro Ernesto ao radialista Antônio Carlos da Costa por relevante serviço prestado em prol da cidade do Rio de Janeiro senhores vereadores que aprovam permanecem como estão aprovado requerimento de autoria do senhor vereador Carlin Mecânico que requer mesa diretor na forma regimental a concessão do jogo de medalhas São Francisco de Assis terceiro milênio ao médico veterinário Sérgio de Almeida de Almeida Braga senhores vereadores que aprovam permanecem como estão aprovado requerimento de autoria do senhor vereador Paulo Messina que requer a mesa diretor na forma regimental a concessão do conjunto de medalha de médio Pedro Ernesto Amerval Pereira jornalista e membro da Academia Brasileira de Letras senhores vereadores que aprovam permanecem como estão aprovado requerimento de autoria do senhor vereador doutor Carlos Eduardo que requer a mesa diretora na forma regimental com base no artigo 313 do regimento interno desta casa legislativa seja concedido o conjunto de medalha de médio Pedro Ernesto ao farmacêutico Marcos Vinícius Romano Atila senhores vereadores que aprovam permanecem como estão aprovado passa-se a ordem do dia pela ordem senhor presidente pela ordem nove vereador Ben Cardino senhor presidente senhoras e senhores vereadores como todos sabem estou passando um problema político partidário muito sério hoje estive na sede do meu partido para entregar um documento ao meu presidente o senhor Dimi Sandro Pereira de Souza e inclusive ele se recusou a receber e eu lerei o documento se me permitia senhor presidente sirvo-me do presente para informar a vossa senhoria o meu desligamento do partido renovador trabalhista brasileiro a partir desta data pelos motivos abaixo item 1 o estatuto do PRTB na sessão 4 artigo 52 item 1 as folhas 24 que dita as regras das comissões executivas cita que o líder do partido na câmara municipal deverá fazer parte da comissão executiva municipal bem como líder do partido desde o primeiro dia do mandato uma parte pois não eu queria comunicar no vereador não cabe a parte depois de cedo a palavra pela ordem a vossa excelência bem continuando desde o primeiro dia de mandato e sendo ainda o líder atualmente nunca fiz parte da comissão executiva em que se pese ter solicitado e também é bom frisar que nunca fui convocado para qualquer reunião partidária o que considero flagrante discriminação política item 2 fui informado categoricamente por vossa senhoria que não teria legenda para o próximo pleito sendo que vários vereadores e até mesmo pessoas de fora da câmara municipal já tinham conhecimento deste fato antes de mim inclusive o assunto foi matéria em jornais e o motivo alegado por vossa senhoria é que irá concorrer a uma cadeira na câmara municipal do rio de janeiro e por isso eu deveria sair do partido o que considero uma grave discriminação pessoal bom encerro dizendo o seguinte pelo exposto estou me desligando do partido uma vez que para tentar a reeleição sou obrigado a ir para outro partido na busca de manter meu trabalho político junto aos meus eleitores e a população desta cidade buscando uma melhor qualidade de vida para o nosso rio de janeiro então presidente eu hoje estou dando entrada no TRE pedindo a minha saída do partido renovador trabalhista brasileiro pelo motivo que ora apresentei obrigado pela ordem do vereador Marcelo Pui presidente eu queria deixar registrado aqui que o presidente regional do PRTB que é o partido do vereador Ben Cardino ele declarou que realmente o vereador teria que procurar um outro partido que ele não daria a legenda para concorrer as próximas eleições isso ele repetiu por mais de uma vez em conversa com ele então eu reafirmo ali as falas do vereador e fico aqui registrando que ele declarou que não daria a legenda que ele procurasse outro partido é só o que eu tenho a declarar presidente pela ordem pela ordem e o problema mais sério disso tudo eu não vou como não vou falar aqui é que eu não pedi para sair do partido ele que quer que eu saia do partido e estão acontecendo coisas esdrúxulas para eu poder sair do partido isso é que é o pior é eu eu já vivi experiências no vereador Ben Cardino é parecidas com essa por exemplo o vereador Renato Moura viveu uma experiência desse tipo na época presidente do PTB era e é ainda a vereadora hoje secretária Cristiane Brasil e sua excelência em de uma forma absolutamente transparente e clara ocupou a tribuna da câmara para dizer que o vereador Renato Moura não teria legenda no seu partido no PTB que ele deveria procurar uma outra agremiação política é tivemos outros casos parecidos no caso de vossa excelência eu 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 ouvi do próprio presidente do seu partido o senhor Jimmy é ele ele afirmar de que vossa excelência que ele teria dado conhecimento a vossa excelência de que deveria procurar uma outra agremiação que saísse do partido por quanto você não teria a oportunidade de disputar um novo pleito pela legenda que você hoje ocupa então assim como o vereador Marcelo Pui fez essa referência eu me lembrei das palavras do senhor Jimmy onde ele de uma forma absolutamente clara ele afirmou aliás por mais de uma vez na sede do PMDB ele o fez na presidência aqui da Câmara ele já o fez em outros lugares onde eu encontrei ele sempre fez o alerta que você não teria oportunidade de disputar uma nova eleição pelo seu partido e deveria dele se retirar eu não sei os procedimentos que vossa excelência está adotando mas vossa excelência deve se acautelar porque eu não sei se isso também é motivo para a saída do partido vossa excelência certamente deve ter um aconselhamento jurídico como para que possa se reportar ao TRE de uma forma absolutamente que possa defender o exercício do seu mandato mais alguma questão de ordem vossa excelência passo o senhor do dia em tramitação especial em regime de urgência em primeira discussão projeto de lei número 1097 de autoria do poder executivo que cria área de especial interesse social para fim de implantação do projeto de urbanização e regularização fundiária e da outras providências está pendente de pareceres das comissões para emitir o parecer pela comissão de justiça e redação nova vereadora Tereza Berger pela constitucionalidade senhor presidente para emitir o parecer pela comissão de administração e assuntos ligados ao servidor público nobre vereador Carlos Bolsonaro parecer favorável parecer favorável para emitir o parecer pela comissão de assuntos urbanos nobre vereador Chiquinho Brasão parecer favorável presidente parecer favorável para emitir o parecer pela comissão de higiene e saúde pública e bem-estar social nobre vereador doutor Ivanide Mel nosso parecer é favorável senhor presidente parecer favorável para emitir o parecer pela comissão de obras públicas e infraestrutura nobre vereador Paulo Messina favorável parecia favorável em discussão a matéria não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores vereadores que aprovam permanecem como estão aprovado a matéria voltará em segunda discussão a presença da conhecimento que encontra-se à disposição dos senhores vereadores para consulta a redação final do seguinte projeto projeto de lei nº 789-A de 2010 de autoria do poder executivo que dispõe sobre a criação e organização do órgão municipal de proteção e defesa do consumidor PROCON-Rio institui a comissão municipal permanente de normatização como o PLEN o conselho municipal de proteção e defesa do consumidor CONDECOM e o fundo municipal de proteção e defesa do consumidor caso não sofrimento de redação será considerada aprovada e irá autógrafo nos termos do artigo 249 para cumprimento do regimento interno passa-se a matéria seguinte em tramitação especial em regime de urgência em primeira discussão projeto de lei nº 1098 de autoria do poder executivo que declara a área do complexo da Vila Cruzeiro como especial interesse social para fins de urbanização e regularização e estabelece os respectivos padrões especiais de urbanização matéria pendente de parecer permitiu parecer pela comissão de justiça e redação nobre vereadora Tereza Berger senhor presidente com muita alegria e satisfação pela constitucionalidade o parecer é pela constitucionalidade para emitir o parecer pela comissão de administração e assuntos ligados ao servidor público nobre vereador carlinho mecânico parecer favorável parecer favorável para emitir o parecer pela comissão de assuntos urbanos nobre vereador Chiquinho Brazão favorável presidente parecer favorável para emitir o parecer pela comissão de higiene saúde pública e bem-estar social nobre vereador doutor Ivanide Melo senhor presidente nosso parecer é favorável parecer favorável para emitir o parecer pela comissão de obras públicas e infraestrutura nobre nobre vereador doutor Jorge Manaia parecer favorável senhor presidente parecer favorável em discussão matéria não evento quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado voltará em segunda discussão passa-se a matéria seguinte em tramitação ordinária em segunda discussão em votação senhor presidente para encaminhar por favor projeto lei número 26 2009 de autoria do vereador Beicardino que dispõe sobre normas para supermercados e p-mercados no âmbito do município do Rio de Janeiro e da outras providências a matéria está em votação para encaminhar o nome do vereador tio Carlos senhor presidente a pedido do autor queria pedir o adiamento por uma sessão proposto o adiamento por uma sessão senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado passa-se a matéria seguinte em tramitação ordinária em segunda discussão em votação projeto lei número 287 de 2009 de autoria do senhor vereador Beicardino que dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento do prontuário de atendimento médico na forma que menciona e da outras providências a matéria está em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado dispensada a redação final segue a autógrafo passa-se a matéria seguinte em tramitação ordinária em segunda discussão projeto lei número 37 projeto lei complementar 37 barra 2009 de autoria do poder executivo que modifica o anexo 5 da lei complementar 104 de 27 de novembro de 2009 pela nova vereadora Dilson Pires senhor presidente gostaria de solicitar o adiamento desta matéria por 5 sessões a presença da conhecimento de que o projeto recebeu emenda de número 2 dessa forma sai da hora do dia e retorna às comissões nesse caso dispensado o requerimento do nome do vereador a Dilson Pires passa-se a matéria seguinte em tramitação ordinária em segunda discussão projeto lei número 288 2009 de autoria do vereador Ben Cardino que dispõe sobre a realização de vistoria anual das ruas autorizadas para a utilização de áreas de lazer e das outras providências em discussão em votação senhor vereador de que aprova permaneça como estão aprovado dispensada a redação final segue a autógrafo em tramitação ordinária em segunda discussão projeto lei número 1911 2008 autoria do vereador Chiquinho Brazão que dá o nome de Carlos Alberto Ferreira a praça existente inanimado do lado par do Jardim Novo no bairro de Realengo em discussão não vendo que queira discutir encerrada a discussão em votação senhor vereador de que aprova permaneça como estão aprovado dispensada a redação final segue a autógrafo passa a matéria seguinte em tramitação ordinária de segunda discussão projeto lei número 860 2011 de autoria do vereador Adilson Pires que inclui na lei 5.242 2011 a academia de medicina do Rio de Janeiro em discussão matéria não vendo que queira discutir encerrada a discussão em votação senhor vereador de que aprova permaneça como estão aprovado dispensada a redação final segue a autógrafo passa a matéria seguinte em tramitação ordinária segundo a discussão projeto lei número 871 2011 autoria do vereador doutor Eduardo Moura que dá o nome de Mário Luiz Barbato radialista a um lograduador do município do Rio de Janeiro em discussão não vendo que queira discutir encerrada a discussão em votação senhor vereador de que aprovo permaneça como estão aprovado dispensada a redação final segue a autógrafo passa a matéria seguinte de tramitação ordinária em segunda discussão projeto lei número 905 2011 2011 em meu projeto em meu tramitação ordinária segunda discussão tramitação ordinária segunda discussão projeto de lei número 905 2011 autoria do vereador Jorge Felipe que inclui na lei número 5.242 2011 o Instituto Escola Superior de Aperfeiçoitamento Profissional e a ZAP como utilidade pública meu orador escrito para discutir a matéria encerrada a discussão em votação vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado fica dispensada a redação final e segue a autógrafo tramitação ordinária segunda discussão projeto de lei número 941 2011 de autoria do vereador doutor Gilberto que inclui na lei número 5.242 2011 o tempo da umbanda mensageiro da consolação como de utilidade pública não é orador para discutir a matéria encerrada a discussão em votação vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado dispensada a redação final segue a autógrafo tramitação ordinária em segunda discussão projeto número 979 2011 autor do vereador Luiz Carlos Ramos que inclui na lei 5.242 2011 a creche escola comunitária mãe social como utilidade pública não é orador escrito para discutir a matéria encerrada a discussão em votação vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado fica dispensado redação final e segue a autógrafo tramitação ordinária segundo discussão projeto número 68 2009 doutor e do vereador doutor Eduardo Moura que considera e denomina bairro temático do samba os bairros de Madureira e Oswaldo Cruz e declara como área em especial interesse turístico e da outras providências não é orador escrito para discutir a matéria encerrada a discussão e votação vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado dispensado redação final e segue a autógrafo tramitação ordinária segundo discussão projeto de lei número 375 2009 de autoridade do vereador doutor Fernando Moraes que dispõe sobre a precatoriedade e a limpeza de ruas após realizações de eventos com parte de seus organizadores no âmbito municipal do Rio de Janeiro na forma que menciona não é orador para discutir a matéria encerrada a discussão vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovados fica dispensado redação final e segue a autógrafo em tramitação ordinária em segunda discussão projeto de lei número 403 2009 de autoridade do vereador até na abaixo que dispõe sobre proteção isolante em postos de praças e escolas públicas no município do Rio de Janeiro não é vereador escrito para discutir a matéria encerrada a discussão em votação vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado dispensado a reação final segue a autógrafo antes de anunciar a próxima matéria e em respeito aos cidadãos que nos honram hoje aqui com a presença em respeito à presença dos senhores eu quero noticiar de que a matéria não encontra-se na pauta da ordem do dia certamente não sei se está pendente o parecer das comissões se não tiver vamos procurar agilizar e submeter a deliberação do plenário em tramitação ordinária em segunda discussão projeto lei número 734 2010 de autoria do senhor vereador carlo caiado que tomba por interesse urbanístico ambiental e social o conjunto de imóveis conhecido como vila ípica no joque clube brasileiro em discussão a matéria não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação a matéria exige o quórum de maioria absoluta a votação está liberada o que não poderá ir a reunião a presença vai encerrar a votação encerrada a votação votaram sim a votação já foi encerrada consignando o voto do nobre vereador Rubens Andrade como vota vossa excelência sim vereador José Veraldo como vota sim votaram sim 24 senhores vereadores não nenhum senhor vereador não acordo para deliberar sobre a matéria passa a matéria seguinte em tramitação ordinária em segunda discussão projeto de lei número 747 2010 de autoria do senhor vereador Raimond que altera o capítulo do artigo 5 da lei 3.720 de 5 de março de 2004 em discussão a matéria senhor presidente peço um adiamento dessa matéria por três sessões proposto adiamento da discussão da matéria por três sessões senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado passa a matéria seguinte em tramitação ordinária em segunda discussão projeto de lei 751 de autoria da vereadora Tereza Berg que institui o portal eletrônico da transparência olímpica no âmbito município do Rio de Janeiro relacionado com a realização da copa do mundo 2014 dos jogos olímpicos para o olímpico 2016 em discussão a matéria não havendo que queira discutir encerrada a discussão em votação para encaminhar no nome do vereador tio Carlos senhor presidente gostaria de pedir adiamento por uma sessão proposto adiamento por uma sessão senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado passa-se a matéria seguinte em tramitação ordinária em segunda discussão projeto de lei número 839 de autoria do senhor vereador Chiquinho Brazão que define norma para descarte voluntário de remédios vencidos ou fora de uso em discussão a matéria não havendo que queira discutir encerrada a discussão em votação senhor vereador pode que aprova permaneça como estão aprovado dispensada a redação final segue autógrafo passa-se a matéria seguinte em tramitação ordinária em segunda discussão projeto de lei número 859 de 2011 de autoria do vereador João Mendes Jesus que altera a lei 5146 de 2010 para incluir o dia 9 de julho como dia municipal da igreja universal do reino de Deus no calendário oficial do município do Rio de Janeiro e da outras providências em discussão a matéria não havendo que queira discutir encerrada a discussão em votação senhores vereadores que aprova permaneça como estão aprovado dispensada a redação final segue autógrafo passa-se a matéria seguinte em tramitação ordinária em segunda discussão projeto de lei número 921 de 2011 de autoria de seu vereador Renato Moura que inclui na lei 5242 de 2011 o Instituto Nacional de Desenvolvimento ao Esporte Lazio Cultura e Assistência Social e DELCAS como utilidade pública em discussão não havendo que queira discutir encerrada a discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneça como estão aprovado dispensada a redação final segue autógrafo passa-se a matéria seguinte em tramitação ordinária em segunda discussão projeto de lei número 960 de 2011 de autoria do seu vereador Marcelo Ará que altera a lei municipal número 1869 12 de maio de 1992 que institui a meia entrada para ingressos de estudantes no local e nas condições que especifica em discussão matéria não havendo que queira discutir encerrada a discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado passa-se a matéria seguinte dispensada a redação final segue autógrafo passa-se a matéria seguinte em tramitação ordinária em segunda discussão projeto de lei 970 de 2011 de autoria da vereadora Nereide Pedregal que altera a lei número 5146 de 2010 para incluir no calendário oficial do município do Rio de Janeiro o dia da igreja feita-feita costal vivendo em fé em discussão matéria não havendo que queira discutir encerrada a discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado dispensada a redação final segue autógrafo passa-se a matéria seguinte em tramitação especial em segunda discussão ordinaria em segunda discussão projeto de lei 1031-2001 de autoria do senhor vereador S. Ferraz que altera-se a lei número 5146 de 2010 para incluir no calendário oficial do município do Rio de Janeiro a semana da sereste do Caxambia em discussão não havendo que queira discutir encerrada a discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado dispensado a redação final segue a autógrafo passa-se a matéria seguinte em tramitação ordinária em segunda discussão projeto de lei 1034 autoria do vereador Jorginho da SOS que dispõe sobre a inclusão do complexo alemão no guia oficial do roteiro turístico e cultural do município do Rio de Janeiro em discussão a matéria não havendo que queira discutir encerrada a discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado dispensado a redação final segue a autógrafo passa-se a matéria seguinte em tramitação ordinária em segunda discussão projeto de lei 1042 de autoria do vereador Paulo Messina que inclui na lei 5.242 a organização não governamental sociedade viver em discussão a matéria não havendo que queira discutir encerrada a discussão em votação o senhor desvereador diz que aprova permaneça como estão aprovado dispensado a redação final segue a autógrafo passa-se a matéria seguinte para comunicação de liderança para comunicação de liderança nobre vereador ele é marco ele senhor presidente dos trabalhos desta sessão nobre vereador joias filipo senhoras vereadoras presentes senhores vereadores presentes funcionários imprensa companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria eu resolvi solicitar essa comunicação de liderança em função de uma matéria hoje no jornal o globo repercutindo exatamente uma matéria de teor similar ontem tratando exatamente da vila autódromo e aí a matéria hoje diz o seguinte que a prefeitura está dobrando os valores de indenização daqueles para aqueles que serão removidos bom primeiro porque eu acho que eu quero ver para crer porque o histórico que eu tenho acompanhado das negociações realizadas até agora neste sentido não corresponde minimamente aquilo que está escrito na matéria está se oferecendo oito mil reais chega-se a quinze mil reais e é claro que eu sei perfeitamente que teve gente do movimento liderança que recebeu mais porque aí o objetivo já era outro dividir exatamente o movimento e a coisa que mais me deixa indignado e eu já falei isso ontem aqui é que o projeto que venceu para se construir o parque olímpico que foi inclusive matéria de página inteira do jornal o globo com fotografias a vila autódromo estava lá a vila autódromo estava incluído no projeto porque que agora de uma hora para outra retira-se e retira-se em uma justificativa a justificativa se comprou o terreno por 19 20 milhões de reais e agora está convidando os moradores para visitar o terreno na em eu acho que a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro tem que ter mais seriedade e tem que ter mais responsabilidade no tratamento de questões importantes da vida da cidade do Rio de Janeiro e esse legislativo eu pelo menos quero deixar já claro de antemão que eu sou favorável ao pleito de vocês mas mas é mas é bom esclarecer que o projeto que trata desta matéria não está na ordem do dia o que significa que não será discutido por nós aqui daí eu estou fazendo uma intervenção que não tem muito a ver porque não é disto que nós vamos tratar pelo menos nesta sessão de hoje infelizmente infelizmente de qualquer maneira o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte continue neste movimento de organização tente ampliar o movimento tente consolidar o movimento porque será a única forma capaz de fazer com que os governantes e nós desta casa também abramos os ouvidos para ouvir o pleito de vocês bom de qualquer maneira de qualquer forma senhor presidente de qualquer forma senhor presidente como eu estava falando então a matéria que é publicada no globo inclusive tem lá um box onde diz o seguinte acertada decisão acertada para quem carapaleta acertada para quem porque eu tenho andado nessas comunidades eu tenho participado de reuniões com moradores dessas comunidades participar de reuniões inclusive na mitra na mitra reuniões para ouvir exatamente depoimento de lideranças dessas comunidades que estão sendo removidas ou previstas para serem removidas e a conversa é totalmente diferente participei de audiência pública no Ministério Público Federal a conversa é totalmente diferente então vai-se para a imprensa porque realmente a mídia é um instrumento de se trabalhar o imaginário da população e aí diz uma função de coisas que não corresponde à verdade exatamente para fazer com que a população amanhã ou depois de amanhã se volte contra aqueles que estão lutando exatamente para garantir um teto para ficar debaixo dele com sua família é isso que está acontecendo e eu não poderia de forma alguma deixar passar em branco inclusive amanhã já me inscrevi vou falar naquele horário 20 para as 4 porque eu quero contar bem direitinho essa história das Olimpíadas essa história do novo modo de planejamento urbano inclusive com a justificativa e aqui no Rio de Janeiro está se exagerando demais tudo que se faz agora é a justificativa de que é para atender a exigências dos comitês olímpicos internacional brasileiro local para dizer e não é verdade porque inclusive a Vila Autódromo é bom que se diga e que se afirme aqui os moradores tem um título que chama-se direito de uso real é como se fosse um título de propriedade esse título que os moradores tem garante eles viverem ali por 99 anos e depois de 99 anos então uma avaliação para ver se prorroga por mais 99 anos está lá no documento governador Marcelo Alencar secretário de Habitação aí de Xerês está lá o documento assinado por eles então eu acho que ninguém tem o direito que qualquer que seja a justificativa de retirar aquilo que é um direito sagrado e elementar do homem que é o direito à moradia eu sempre falo aqui senhor presidente tenho o maior orgulho da cidade do Rio de Janeiro sediar esses mega eventos Copa 2014 Olimpíadas 2016 mas nós não podemos de forma alguma aceitar as intervenções a forma como estão acontecendo as intervenções na cidade do Rio de Janeiro intervenções de caráter urbano que não beneficia a população em nada inclusive legado nós conhecemos essa história de legado os jogos pan-americanos não deixou legado nenhum e a história era a mesma igualzinha a essa história que está se falando agora senhor presidente senhor presidente o modelo Barcelona inclusive está falseado na boca dos governantes desta cidade o Al-Qaeda Eduardo Paes quando justifica que está seguido o modelo Barcelona é mentira porque o modelo Barcelona eu conheço eu tive lá na época eu tive reuniões com quem concebeu o modelo Barcelona então dizer que está fazendo a mesma coisa o modelo Barcelona teve duas fases uma outra fase fugiu totalmente da concepção inicial e aí esse que fugiu da concepção inicial e que inclusive desfigurou exatamente o que era o modelo Barcelona é esse que está sendo seguido aqui viabilizando eu já falei a cidade do Rio de Janeiro da forma como está indo vou concluir senhor presidente da forma como as coisas estão acontecendo eu estou falando para a classe média eu sou classe média pelo menos eu sei onde é que o calo aperta classe média que até hoje não adquiriu um imóvel para morar aqui na zona sul vai ter que sair da zona sul porque não vai ter condições de morar na zona sul senhor presidente senhor presidente um apartamento de quarta sala hoje na gava quarta sala dois mil e quinhentos reais põe mais quinhentos e seiscentos de condomínio três mil e pouco mais taxa de luz não sei o que isso e aquilo quanto que deve ser a renda do casal que mora nesse apartamento no mínimo oito a dez mil onde é que existe classe média aqui que o casal ganhe oito a dez mil reais não tem vai para fora e inclusive cerca mais ou menos umas três semanas atrás o jornal o globo de domingo trouxe uma matéria fazendo uma comparação do bairro de paris com o bairro do botafogo e a comparação era mais ou menos dizendo o seguinte tanto em paris no bairro paris como no bairro botafogo aqui no rio de janeiro está acontecendo exatamente esse mesmo tipo de intervenção mas lá na nota mesmo o pessoal avisava a população vai ter que sair quer dizer então a cidade do rio de janeiro veja o que eu estou dizendo senhor presidente depois de 2016 isso daqui vai ser uma cidade só para ricos só para ricos e aí quem não é rico está na periferia ou então na frágil na franja urbano rural ou periurbano aí e aí senhor presidente estamos construindo uma cidade onde o resultado é a fragmentação e a exclusão isso daí não vai terminar bem com a história senhor presidente não vai terminar bem é isso eu falo isso exatamente para ver se os meus pares aqui na câmara tomem um pouco de consciência até para ver se a gente possa dar aí um freio nessa história nós não podemos de forma alguma sair expulsando sair excluindo sair marginalizando saindo discriminando saindo segregando isso é o que chamamos exatamente a cidade partida e eu já falei a cidade partida ela chega lá na ponta que somos nós sobre a forma de violência inclusive violência é essa que se abate na cabeça de cada um de nós que não contribuímos em nada para que isso acontecesse no início desse ano senhor presidente eu tive em Medellín o governador daqui inclusive teve em Medellín para ver negócio de teleférico vai vai isso aquilo olha em Medellín os índices de violência estão começando a voltar novamente por quê? porque não é excluindo não é segregando não é guetizando parcela da população que você vai resolver problema achando que está levando para longe a miséria não é não é por aí não é por aí então eu estou falando amanhã eu vou fazer um pronunciamento inclusive contando quando começou essa história de revitalização dessas áreas entendeu a história que isso é da década de 60 começou em Londres em Londres não começou exatamente nos Estados Unidos na cidade de Boston na frente marítima de Boston de lá foi para Baltimore depois veio para Londres em Londres não deu certo até porque nobre vereador Paulo Pinheiro o modelo adotado Londres era mais ou menos similar o que o Al-Qaeda Eduardo Paes está querendo fazer exatamente o negócio do Porto Maravilha e lá deu com os burros d'água em sucesso depois houve a intervenção lá da Margaret That e aí mas com muito dinheiro basta dizer que em Baltimore se gastou a prefeitura 35 bilhões de euros sabe qual a iniciativa privada estou só com 500 mil então é isso aí eu fiz essa comunicação de liderança porque eu acho que eu não posso me furtar exatamente de falar isso para os meus pais é claro que aqui todo mundo sabe como as coisas são como as coisas acontecem mas de qualquer maneira não custa nada a gente através de determinadas intervenções tentar fazer um alerta e um chamamento a consciência dos vereadores desta casa eram essas senhor presidente as considerações que eu gostaria de fazer e até amanhã em terminação ordinária em segunda discussão projeto de lei número 1051 de autoria da vereadora Sônia Rabelo que inclui na lei 5.242 de 2011 assessoria e planejamento para desenvolvimento a explante como de utilidade pública em discussão matéria não havendo que queira discutir encerrada a discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado dispensado a redação final segue autógrafo em tramitação ordinária em segunda discussão projeto de lei 1067 de autoria do vereador Luiz Carlos Ramos que inclui na lei 5.242 instituto cultural e desportivo Eduardo Santos como de utilidade pública em discussão não havendo que queira discutir encerrada a discussão em votação senhor vereador diz que a prova permaneça como estão aprovado dispensado a redação final segue autógrafo passa a matéria seguinte em tramitação ordinária em segunda discussão projeto de decreto legislativo número 1069 de 2011 de autoria do vereador Carlos Bolsonaro que concede o título cidadão honorário município do Rio de Janeiro ao tenente coronel farmacêutico doutor Júlio Queiroz filho em discussão matéria não havendo que queira discutir encerrada a discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado dispensado a redação final segue autógrafo em tramitação ordinária em segunda discussão projeto de decreto legislativo de 175 de 2011 de autoria do vereador Roberto Monteiro que concede título cidadão honorário município do Rio de Janeiro ao jornalista José Reinaldo Santos Carvalho filho em discussão matéria não havendo que queira discutir encerrada a discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovados dispensado a redação final segue a promulgação em tramitação ordinária em segunda discussão projeto de decreto legislativo número 175 de 2011 de autoria do vereador Roberto Monteiro refazendo a fala em tramitação ordinária em segunda discussão projeto de decreto legislativo 183 de autoria do vereador Marcelo Ará concedido cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro Antônio Jorge Paz Barreto em discussão matéria não havendo que queira discutir encerrada a discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovados dispensado a redação final segue a promulgação passa a matéria seguinte em tramitação ordinária em segunda discussão projeto de decreto legislativo número 185 de autoria do vereador Reimão concede o título cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Reimão Gui Michele Afonso Alonso em discussão matéria não havendo que queira discutir encerrada a discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado dispensado a redação final segue a promulgação passa a matéria seguinte em votação em tramitação ordinária em primeira discussão em votação projeto de lei complementar número 32 de 2009 de autoria da vereadora André Gouveia Vieira que proíbe a instalação de estabelecimento de ensino de qualquer natureza e tempos religiosos no bairro da Gávea o projeto em discussão em votação a matéria para encaminhar o nome do vereador André Gouveia proposto de adiamento da matéria por duas sessões senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado passa a matéria seguinte em tramitação ordinária em primeira discussão em votação projeto de lei número 132 de 2009 de autoria do poder executivo que acrescenta o item número que acrescenta item no inciso 2 do artigo 33 da lei 691 de 24 de dezembro de 1984 a matéria está em votação para encaminhar seu presidente para encaminhar a votação o nome do vereador tio Carlos e de adiamento por uma sessão proposto de adiamento por uma sessão senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado passa a matéria seguinte em tramitação ordinária em primeira discussão em votação projeto lei número 379 de autoria da vereadora Vera Lins que proíbe as linhas do tipo chilena nas condições que estabelece e da outras providências a matéria está em votação presidente eu gostaria de um adiamento desse projeto por uma sessão uma desse duas duas proposto de adiamento por duas sessões senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado passa a matéria seguinte em tramitação ordinária em primeira discussão em votação projeto lei número 301 de 2009 de autoria do senhor vereador Jorge Manaia que torna obrigatória a colocação de assentos nos shoppings centros comerciais e estabelecimentos similares no município do Rio de Janeiro na forma que menciona senhor presidente para encaminhar a votação o nome do vereador Jorge Manaia solicito adiamento por uma sessão proposto adiamento por uma sessão senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovados passa a matéria seguinte em tramitação ordinária em primeira discussão em votação projeto lei número 347 2009 de autoria do vereador doutor Fernando Moraes que dispõe sobre multa de trânsito aplicada na seletiva da Avenida Brasil a táxi oriundo dos municípios que compõem a Baixada Fluminense da Outras Providências a matéria está em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado votarás em segunda discussão passa a matéria seguinte em tramitação ordinária em primeira discussão em votação projeto lei número 2137 de 2000 de autoria da vereadora Rosa Fernandes que institui o programa de equipagem de praças complexos esportivos e logradores públicos com o mobiliário urbano adaptado às necessidades de deficientes físicos a matéria está em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado votarás em segunda discussão fica prejudicado e segue o arquivo projeto de lei número 994 a 2011 em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de emenda à lei orgânica número 17 de autoria do vereador Carlos Caiado que altera a lei orgânica do município do Rio de Janeiro vedando a nomeação para cargos ou funções de confiança na administração municipal de pessoas consideradas inelegíveis para qualquer cargo nos termos da legislação federal pendente parecida comissão de administração para emitir o parecer que altera a lei orgânica e termos de prensa a lei orgânica e termos da lei orgânica Obrigado. Para emitir o parecer, nobre vereador Tânia Bastos, emitiu o parecer, nobre vereadora, pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados do Serviço Público. Senhor presidente, para parecer favorável. Parecer favorável. Em votação a matéria. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, nobre vereador Tio Carlos. Senhor presidente, gostaria de pedir adiamento por uma sessão. A presidência submete o requerimento do vereador Tio Carlos ao plenário para adiamento por uma sessão. Por uma sessão. Os vereadores concordam e permaneçam como estão. Aprovado. A matéria está adiada. Obrigado, senhor presidente. Entre a imitação ordinária e a primeira discussão, projeto de lei complementar número 16-2006, de autoria do vereador Rubens Andrade, que dispõe sobre o processo de planejamento urbano da cidade e das outras providências. O projeto está em discussão. Não havendo orador para discutir a matéria. Em votação. O projeto requer quórum de maioria absoluta. O painel ainda não está liberado. O projeto é de maioria absoluta. O presidente está aguardando a liberação de painel. Painel liberado. O projeto é de maioria absoluta. 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 A presença vai encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram sim 20 senhores vereadores, nenhum senhor vereador. Não acordo para deliberar. Passa-se a matéria seguinte. Entre a imitação ordinária em primeira discussão. A matéria de senhores não será votada hoje, não será discutida hoje. Presidente, presidente, presidente. Entre a imitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei complementar nº 5, 2009, de autoria do senhor vereador Francisco Serquiz, que define como área de crescimento limitado as ruas sem saída da cidade e da outras providências, pendente de parecer da Comissão de Transporte e Trânsito. Para emitir o parecer, nova vereadora Nereide Pedregal. Uma questão de ordem depois. Uma questão de ordem. Parecer favorável. Presidente, favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, nobre vereador Paulo Pinheiro. Parecer favorável. Parecer favorável. Nobre vereador André Gouveia Vieira. Vossa Excelência, você pediu a palavra pela ordem? Não. É em discussão a matéria. Não havendo o que queira discutir, é encerrada a discussão em votação. Presidente, peço adiamento por cinco sessões. Para encaminhar a votação, o vereador Edson da Creatinina propôs do adiamento da votação por cinco sessões. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Comunicação de liderança, senhor presidente. Comunicação de liderança. Para comunicação de liderança, o novo vereador Tio Carlos. Senhor presidente, queria me dirigir a todas as pessoas que estão nas galerias e dizer de uma forma muito objetiva que o pleito dos senhores é um pleito justo e todos nós vereadores temos ciências disso. Eu gostaria apenas de pedir, e aí é um pedido pessoal, que conforme o presidente, e eu posso atestar isso desde janeiro de 2009, quando eu assumi esta casa, o presidente já se manifestou, o projeto não está na pauta, porém o presidente, que é um homem de palavra, acabou de dizer para todos que estão presentes que o projeto será votado assim que possível. E eu posso atestar que esse compromisso feito pelo presidente não realmente voltará atrás. Então eu gostaria de pedir a todos que estão presentes que façam suas manifestações, porém, hoje esse projeto não será apreciado. Por mais que todos aí estejam chateados, nós estamos acompanhando a angústia dos senhores que estão presentes aqui hoje. Tenho certeza absoluta que esta casa está ansiosa também por poder votar e dar legitimidade ao trabalho de todos que estão aí. Mas gostaria de pedir, gostaria apenas de pedir, gostaria apenas de pedir que não fizessem mais essas manifestações que, infelizmente, vai atrapalhar a ordem do dia. Mais do que isso, é legítimo toda a manifestação dos senhores, porém, hoje não será votado. Então, por mais que os ânimos estejam exaltados, vamos fazer exatamente isso, que os senhores possam deixar que o trabalho aconteça. Em meu nome, em nome dos democratas, tenho a ansiedade de poder estar votando favoravelmente ao pleito dos senhores. Mas, hoje, infelizmente, não será votado. Então, gostaria de pedir que todos pudessem realmente deixar que os trabalhos continuassem. Muito obrigado. Em termitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei complementar nº 52, de autoria do vereador Jorge Manaia, que dispõe sobre a nomeação para cargos e comissão no âmbito do município do Rio de Janeiro. Projeto de lei complementar nº 52, de autoria do vereador doutor Jorge Manaia, que dispõe sobre a nomeação para cargos e comissão no âmbito do município do Rio de Janeiro e da outra expo evidência. Em discussão à matéria, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Solicito adiamento por uma sessão. Para encaminhar o nome do vereador doutor Jorge Manaia. Solicito adiamento por uma sessão. Proposto adiamento. Por uma sessão. Por uma sessão. O senhor desvereador diz que aprova, permaneça como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Em termitação ordinária, em primeira discussão. Uma questão de ordem, presidente. Pela ordem do nome do vereador André Gouveia. O projeto dos autônomos, do transporte alternativo, ele é um projeto das comissões. Ele já está prontinho para vir para a pauta. Então, eu proponho que amanhã, na extraordinária, ele entre na pauta e que a gente possa votar. Aí tem uma data. Eles estão há muito tempo nesse movimento. Eles estão, várias vezes já vieram aqui na Câmara. Então, eu acho, eu acho mais do que justo que a gente resolva essa questão. Decida sobre essa questão. Nada impede. Amanhã, amanhã, amanhã botamos na pauta da extraordinária e votamos. Porque amanhã tem extraordinária, a gente bota na pauta e votamos. Ok? Combinado? Pela ordem. Pela ordem. Pela ordem. Pela ordem, vereador Paulo Messina. Senhor presidente, longe de mim, longe de mim, novatos regimentalmente, chamar a atenção de vossa excelência para um fato, mas tomar liberdade de fazê-lo. A última votação do projeto Rubens Andrade não atingiu os 26. Portanto, antes que vossa excelência coloque o próximo projeto em pauta regimentalmente necessária, ver se a gente tem 26 para conseguir as votações, mesmo de maioria simples. Obrigado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, o projeto, o novo vereador Paulo Messina, já exige o código de maioria absoluta. É isso que nós vamos colocar em discussão e votação. Projeto de lei complementar número 49 de 2011, de autoria do vereador doutor Jorge Manaia, que torna obrigatório aos estabelecimentos que comercializem peixe e frutos do mais semelhados, frescos, resfriados ou congelados, que exponham a fotografia do produto in natura e de seus cortes comercializáveis, junto ao mesmo, como condição para obtenção de licença para estabelecimento, na forma que menciona, pedente de parecer da Comissão de Administração em Assuntos Ligados ao Servidor Público. Para emitir o parecer, o novo vereador Atânia Bastos. Para ser favorável, senhor presidente. Para ser favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Defesa do Consumidor. Nobre vereador Tio Carlos. Senhor presidente, para ser favorável. Para ser favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura. Nobre vereador André Gouveia Vieira. Favorável. Favorável, presidente. Parecia favorável. Em discussão à matéria. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. A matéria exige córdia de maioria absoluta. Pendente de... Está liberada a votação. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar a votação, o nobre vereador Tio Carlos. Senhor presidente, pediria adiamento por uma sessão. Proposto adiamento por uma sessão. Houve o questionamento do nobre vereador Paulo Messina. E, seja como for, a votação teria que ser nominal. Então, é melhor surgir a vossa excelência retirada para que possamos logo votar o projeto. Senhor presidente, então eu retiro, estava fazendo a pedido... Em votação ao projeto. A vereadora André Gouveia Vieira fez uma proposta. Essa proposta poderá ser viabilizada, não havendo coro na sessão de amanhã. Não havendo coro, a presidência convocará a sessão extraordinária. Mas, rigorosamente, pelo regimento, eu tenho que convocar a sessão ordinária. Dependendo do coro na sessão de amanhã. Como é? Eu estou lhe respondendo. Eu não posso prometer que vou colocar em pauta, pois dependerá da questão do coro na sessão ordinária. Uma questão de ordem, presidente. Uma questão de ordem. Há um acordo que nós fizemos há pouco tempo, que as quintas-feiras nós faríamos extraordinárias para votar os projetos de interesse dos vereadores. Amanhã é uma quinta-feira. Então, a gente convoca essa extraordinária para a quinta-feira. Nobre vereadora. Nobre vereadora. Eu tentei fazer extraordinária hoje. Eu ontem, V. Exª não teve oportunidade de participar da nossa sessão. Eu fiz um apelo aos vereadores que hoje tivéssemos uma sessão extraordinária. Entretanto, deu coro. Bem, a matéria está em votação. A presidência vai concluir a votação. Encerrada a votação. Votaram, sim, 13 senhores vereadores. Não, nenhum senhor vereador. Não há coro para prosseguimento dos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca nos termos regimentais. Sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão. A presidência dá conhecimento ao plenário. Hoje teremos sessão solene. atendendo ao requerimento número 1424 da nova vereadora Rosa Fernandes para entrega do conjunto medalha de Médio Pedro Ernesto à Júnia Raquel da Silva de Araújo. Encerrada a sessão. docs. 1 Sessão. 2 Sessões. 1 Sessão. 2 Sessão. 2 Sin 3 2 Sessão. 2 Sessão. 2 Rap? 2 Sessão. 221 Sessão. Obrigado.